Zafira em sociedade com o noivo Michel Kine inauguraram em Campo Grande a loja Zafira Woman com o propósito de mostrar preciosidades da moda feminina no que diz respeito a roupas e acessórios. As mulheres que gostam de se sentir bem, que tenham um gosto mais extravagante, são roupas para mulheres de atitude, na realidade. Ao som do saxofonista Elvis Amorim, os clientes puderam curtir um sofisticado coquetel, onde as belíssimas peças foram desfiladas no interior da loja e admiradas pelas mulheres. Gostei muito, principalmente dos vestidos, mas eu gostei de muito, os body shorts, está tudo bastante bonito, bem sofisticado, muito bom, acho de muito bom gosto. A Zafira Woman promete surpreender com o espaço reservado para um requintado salão de beleza, que em breve estará funcionando. A gente abriu somente como loja na noite de hoje, porque eu quero colocar um profissional realmente gabaritado no salão. Então a gente vai começar a procurar esse profissional ainda e assim que estiver tudo pronto, a gente vai estar anunciando, informando as pessoas da existência do salão de beleza. A gente vai começar a procurar esse profissional ainda e assim que a gente vai começar a procurar esse profissional.